Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Como que você tá? Gente, esse vídeo é um experimento, porque eu achei um produtinho que eu encomendei justamente pra gravar esse vídeo Porque eu acho que vai sair um somzinho legal, então eu espero que saia esse somzinho legal pra vocês E o produto é esse daqui, um sabonete borbulhante, uma espuma super efervescente Sério, eu ainda não abri, não testei, então é real testando aqui com vocês, tá? Eu só vi um vídeo, eu acho, tipo da pessoa usando Vamos ver A embalagem é super fofa, ó É da linha da Coicepem do Bosticário e se chama Show de Banho Aqui tá escrito, agite bem antes de usar Será que eu ajudei o suficientinho? Gente, o negócio é borbulhar muito bom Gente, eu tô chocada E ele é super gelado Ele praticamente gela a mão Eu não sei ainda se eu tô usando certo Porque ele é dando um gelo na hora que eu passo na minha mão Aplique o produto com o frasco para cima Com o produto em pé A gente, apliquei na palma da mão Ah, é normal sentir um geladinho Tá com a mão de novo Caraca Gente, ó Deixa eu focar aqui É muito gelado É muito gelado Então, vamos lá Queimbra Com o produto 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O produto é cheiroso, só que eu achei que ele é muito gelado. O que é isso? 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 Vamos lá. E esse foi o nosso experimento efeito recente com esse produtinho aqui Eu achei cheiroso, borbulha bastante, só que eu senti ele bem gelado, bem gelado E aí, o que você achou desse efeito super borbulhante? Relaxou um pouquinho Beijos, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite